Música Eu te falei, eu sou o cara do seu lado Eu sou o rei, eu tô na pista, eu tô ligado Amor, amor, três plantas no meu lado Quem me conhece diz que eu sou o meu safado Vamos aqui, ó Vai estiloso e com a mim, só tem A gente tem o meu, só tem A gente tem o meu que a gente tem, só tem Nomem vou em nós o meus prazer A gente tem a mim, só tem Com a mim, só tem Desculpa É isso aí Somنا, se eu a gente tem Tudo isso? Ué, ai eu sei Música Tchim! Tchim! Eu te falei Que eu sou o cara descalmado Eu sou o rei Lutou na pica do meu canto É um morador Que ele conhece do meu rago Quem me conhece Que eu sou o cara descalmado Eu sou o cara descalmado Alô galera da vida do José Marcando um presente ao vivo